Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre o SketchUp básico para iniciantes. Vamos lá, nessa aula você vai aprender sobre criação das primeiras formas, sobre seleção dos objetos dentro do seu 3D e o movimento desses objetos dentro da interface do SketchUp. Vamos lá, que vai ser bem legal você ter aqui seus primeiros passos. Como eu falei para você, eu gosto de trabalhar muito com mapa mental e esse vai ser o nosso mapa mental da aula. Vamos começar falando sobre a barra de ferramentas chamada desenho. Se eu abrir aqui o SketchUp, qual vai ser a barra de ferramentas desenho? Ela daqui. Como é que você ativa de duas formas? Vindo visualizar a barra de ferramentas e ativa aqui através do desenho, ou simplesmente, vou fechar ela aqui novamente, clica com o botão direito aqui do lado, ativa o desenho e ela vai aparecer bonitona aqui para você. Porém, como eu comentei com você logo nas primeiras aulas, eu praticamente nem tenho essa barra de ferramentas ativada no meu SketchUp. Por quê? Porque eu utilizo o atalho dessas funções. Não utilizo todos, mas você vê que o que a gente tem de atalho vai ser suficiente para poder a gente criar aqui qualquer coisa que a gente desejar no SketchUp. Então vamos lá. A primeira, como ativar, acabei de falar para vocês, e a primeira função aqui dessa barra de ferramentas é a linha, tá? E o atalho dela é L, a letra L. E como a gente ativou as retículas aqui do SketchUp, você vai notar que quando você apertar a letra L, você vai ter as retículas que vão servir como referência para você aqui desenhar no SketchUp. Então apertei a letra L, agora eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Dei um clique, e agora o que vai acontecer? Uma linha foi criada. Porém, essa linha, observe que ela tem aqui essa referência, eu dei um clique, eu não estou segurando o mouse, tá? Isso eu dei um clique, e aí eu posso gerar essa linha para a direção que eu desejar. Note que eu posso gerar ela para um eixo aleatório, ou eu posso travar ela em um dos eixos existentes daqui. Então eu posso travar no eixo azul, o eixo azul é o eixo de cima, o eixo vertical, eu posso travar ela no eixo verde, nessa direção, ou posso travar ela no eixo vermelho. Porém, melhor do que você deixar as retículas travadas, essa daqui é uma dica, essa dica é muito ouro, gente. Preste muita, muita atenção, e utilize, e pratique isso que eu vou te falar, que isso vai fazer diferença na sua modelagem. Quando você tem as setinhas no seu teclado, certo? Quando você clica na sua setinha de cima, eu dei o primeiro clique no mouse, e clique na setinha de cima. Eu posso movimentar, observe que o mouse está rodando para todo quanto é lado, o lápis, eu quero fazer uma linha para cá, mas eu não consigo. O eixo vertical, ele está travado. Então eu só consigo fazer uma linha para cima ou para baixo. Agora eu vou clicar na setinha da direita. Quando eu cliquei na setinha da direita, ele agora, essa linha mais grossa, mais vermelha que você está vendo, é a linha do lápis. Agora ele só, por mais que eu queira ir para cima ou para baixo, ele só faz a linha no eixo vermelho. Se eu apertar para a setinha da esquerda, tá? Olha só, ele só fica preso no eixo verde. Isso é poderosíssimo para poder você conseguir se movimentar bem aqui dentro do SketchUp. Então, se eu apertar para cima, eu tenho o eixo azul, para a esquerda o eixo verde, para a direita o eixo vermelho. E aqui, se eu apertar ESC, eu simplesmente saio da função e o lápis não funciona mais. Aquele primeiro clique que eu dei foi totalmente desabilitado. Se eu apertar a barra de espaço, ele sumiu com a função de lápis e foi para a minha função de seleção. Então, retornando, eu vou apertar a letra lápis, vou dar um primeiro clique e vou dar um segundo clique, e aí eu tenho a minha linha. Agora, note que a minha linha tem essa opção de dar continuidade. Então, eu posso dar uma continuidade aqui para a esquerda, para baixo, para o lado, para cima. Você observa que eu estou achando que pode estar, sei lá, para qualquer direção. Mas quando você observa que ele está na cor azul, saiba que a linha está subindo ou descendo. Então, eu não quero que ela fique subindo ou descendo porque ela vai perder o eixo daqui. Eu quero que ela sempre fique na horizontal. E quando eu faço aqui as linhas, observe que o SketchUp já traz alguns pontos de referência. Se eu vim para cá, se eu vim para cá, e ele pega, e se eu quiser trazer para cá, se ele não pegar automaticamente o ponto de referência, como apareceu aqui nesses dois cantos, e eu quiser finalizar aqui exatamente nesse mesmo eixo, eu vou com o meu mouse. Não foi. Aí, o que eu faço? Eu trago o mouse para esse pontinho aqui final, deixo um tempinho aqui nele, tempinho básico, rapidinho, puf, vem aqui. E aí, o que eu faço? Quando agora eu passar o meu mouse por aqui, ele meio que entendeu que eu quero parar naquele ponto. Então, eu paro nesse ponto, que ele dá essa paradinha aqui, dou o clique para poder finalizar e fecho. Quando eu fecho uma segmentação, o que faz? Faz a criação de uma face, tá? Uma face é criada. E eu posso fazer, se eu simplesmente estiver me movimentando aqui, ó, eu posso fazer uma linha aleatória aqui, sem estar necessariamente nos ângulos, tá? Porém, eu não recomendo você trabalhar dessa forma. Eu recomendo sempre você trabalhar nos eixos de forma paralela aos eixos. Outra coisa que pode acontecer é você achar que está fazendo uma linha para cima, e quando você observar, essa linha, na verdade, ela está deitada. Como é que você pode garantir que sua linha realmente está para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro? Vou apertar aqui a letra ESC. Quando eu aperto a letra ESC, ó, o mouse some, ó, o lápis. Se eu estou aqui mexendo, ah, não quero mais, aperto a letra ESC e ele some. Como é que eu apertei barra de espaço para poder tirar da linha? Como é que eu apago? Eu posso apagar apertando a letra E, e simplesmente, que é de borracha, né? E apagar linha por linha. Quando eu apago uma linha, automaticamente a face toda é desfeita. Se eu apertar a letra L de lápis e voltar a segmentação aqui, a face é criada novamente. Eu posso apagar apertando barra de espaço e selecionando a linha. Aí eu apago aqui a linha, seleciono outra linha, apago a linha, seleciono a face, apago a face, mas as linhas continuaram. A face sumiu, mas as linhas continuaram. Vixe, apaguei a face sem querer, quero que a face continue. Aperta a letra L de lápis e simplesmente faz uma linha em cima da outra aqui, que não tem problema. Ó, faz uma linha em cima da outra e aí o SketchUp vai entender que você quer fechar essa face novamente. Aperta o barra de espaço e aqui a gente tem as funções sobre a linha. E claramente você também pode se apertar a letra L e mudar um pouquinho aqui o ângulo de visão, até para ficar mais fácil. Eu posso fazer uma movimentação aqui também, olha só, fechar aqui na vertical. Então eu posso fazer tanto objetos horizontais quanto verticais utilizando aqui o lápis. E sempre utilize ainda, ainda não tenho facilidade de mexer aqui no SketchUp. Então, quer fazer algo para cima, bote o eixo travado aqui para cima. Aí eu quero fazer na mesma altura que esse quadrado aqui do lado. Olha que interessante, o eixo travado. Eu posso simplesmente clicar aqui quando o eixo está travado, tá? Eu apertei a setinha de cima. Se eu clicar aqui, a linha vai ficar exatamente horizontal. Então, olha a diferença daqui. Se eu clicar daqui e o eixo não estiver travado e eu trazer a linha para cá, a linha vai vir para cá. Agora, se eu apertei a letra ESC, vou apertar um CTRL Z para poder sair daqui. Se eu começar daqui e apertar a setinha de cima e manter o eixo travado e clicar nesse ponto de referência, a linha vai continuar lá, paradinha. Por quê? Porque o eixo da setinha estava ligado. Então, agora eu vou apertar na setinha do lado para ter o eixo vermelho, ativado. Em seguida, eu vou apertar a setinha de cima para ter o eixo vertical, azul, ativado. Eu quero que ele pare exatamente nesse mesmo ponto daqui. Cliquei. E agora eu vou fechar novamente. Então, essas aqui são algumas movimentações iniciais que é interessante você ter aqui dentro do SketchUp. Agora, note que além de fazer linhas aleatórias, você pode fazer linhas comedidas. Então, essa parte da navegação, eu estou sempre utilizando o meu mouse e está apertando a bolatinha do centro para o Orbit. Agora, eu vou apertar a bolatinha do centro e apertar Shift para dar um pan aqui para a lateral. E aqui, por exemplo, eu quero fazer uma linha daqui para cá, mas eu quero fazê-la com a medida precisa. Olha aqui embaixo o nome comprimento e a unidade de medida que a gente escolheu aqui do lado. Então, eu quero fazer uma linha, mas eu quero fazer uma linha de 3 metros. Dei meu primeiro clique. Vou apertar a setinha da esquerda para poder ficar no eixo. Ah, ainda eu apertei a setinha da direita para ver o eixo errado sem querer. Não tem problema. Clica na setinha da esquerda, clica na setinha de cima. Você consegue ter o controle tranquilo nisso. Agora, eu quero fazer uma linha aqui de exatos 3 metros. Então, o que eu vou fazer? Dei meu primeiro clique. Vou soltar o mouse. Vou soltar tudo. Vou agora clicar no meu teclado. O botão 3, olha ali, em comprimento, no cantinho vai aparecer ali 3. E agora, eu vou apertar Enter. Puf! O que aconteceu? Eu acabei de fazer uma linha de exatos 3 metros. Vou agora para o lateral. Eu quero uma linha de 1,22 metros. Então, a linha já está contínua aqui. Não precisei clicar em mais nada, tá? Vou apertar no meu teclado agora 1, É vírgula no SketchUp, não é ponto, tá? 1,22 E vou apertar Enter. Olha só. Ele ia aparecer uma linha exatamente com 1,22 metros. E aqui a linha continua. Aí, eu quero continuar? Não. Quero continuar uma opção minha. Se eu quiser continuar e já quiser colocar uma linha na mesma altura que a de cá, eu faço aquela manhazinha aqui, ó. Puf! E já boto aqui bonitinho. Ah, mas eu não quero. Eu quero uma linha de 5,5 metros. Então, lembre-se de travar o eixo. Verdinho, bonitinho. Bote 5,5. E aí, você aperta Enter. E aqui está bonitinho. Então, agora você, ah, vou colocar aqui vírgula 15, que é 15 centímetros. Vou colocar aqui agora 2 metros, Enter. Vou colocar aqui agora mais, sei lá, meio metro. Desço mais um pouco e venho para cá. Pronto. Aqui eu tenho um objeto com o formato que eu desejei, e utilizando exatamente as medidas que eu desejo. Como é que eu vejo se o objeto realmente está na medida que eu desejo? Você aperta a letra T do seu teclado, que é de trena. Olha só, a trena vai aparecer. Observe aqui no comprimento. Eu vou clicar em um ponto, certo? Cliquei no ponto. Aí está aqui a trena. E agora eu vou clicar no segundo ponto. Ele vai aparecer aqui um comprimento. 3 metros. Então, está certinho. Se eu clicar nesse segundo ponto, nada aconteceu. Mas, geralmente, eu não clico no segundo ponto, tá? Geralmente, você pode clicar de um ponto a outro, você simplesmente vai ter aqui a medida. Porém, eu simplesmente, geralmente, só dou um primeiro clique, jogo aqui em cima, e aqui olho no comprimento. Ó, aqui está meio metro, aqui está 57 centímetros, aí eu aperto ESC, e aí eu vou aqui em cima, vejo no de cá, aqui está 5 metros e meio, aperto ESC, e aí venho para cá, e aí, aqui está o E22, aperto ESC, ou simplesmente barra de espaço, quando eu não quiser mais a trena no meu 3D, tá? Note muitas informações, né? Mas você vai se acostumar um pouquinho, dê uma revisada nessa aula, reassista ela quantas vezes forem necessárias, já estou te dando aqui tudo mastigadinho, tudo que você precisa saber, já de manhas do Skype, entendeu? Porque, às vezes, quando eu começava a ficar me batendo, eu fui descobrindo as manhas depois, já estou te dando todas as manhas espertas. Então, sobre lápis, é isso. Ficar atento ao eixo, e até deixar esse negócio aqui laranja, tá? Na hora de você mover e usar o lápis, são as duas funções mais importantes para poder você sempre usar eixas. Eu boto até setinhas no teclado. Sempre trave os eixos, sempre usar os eixos travados como guia, tá? Aí você utiliza na setinha do teclado, porque isso vai facilitar muito, vai ter muito menos dor de cabeça, muito menos erro nas suas modelagens. Então, uma vez que você ativou a linha, você vai ter que ficar atento ao eixo, vai ser... Ah, sim, coisa interessante sobre a linha. Você apertou a letra L, e aqui você deu o seu primeiro clique no seu lápis, certo? O que você pode fazer no seu teclado, no seu mouse? Eu vou apertar o botãozinho do meio, do scroll do mouse, tá? Que aí, ó, vou gerar o orbit. Uh, vou rotacionar a minha cena. Quando eu soltar, o que a gente vai ter? O lápis ainda vai continuar ativo, tá? Então, se eu mexer a minha câmera, a função ainda... O zoom também, eu posso dar um zoom, tirar o zoom, e eu posso apertar a bolotinha do mouse, que aí vai gerar o orbit, e posso apertar o shift, que é o pan, e o mouse vai continuar. Ou seja, eu posso me movimentar aqui, e a função vai ainda estar ativada, tá? Então, se eu venho aqui, ó, mexer, eu quero vir pra cá, eu quero dar esse zoom, pra ver se tá realmente certo, eu quero vir pra cá... Olha só, essa linha ficou torta. Essa linha ficou torta. Eu já tenho o olho bom, já bato, ela ficou torta. Mas por que que ela ficou torta? Porque eu simplesmente apertei Ctrl Z, tá, gente? Pra tirar a linha. E simplesmente eu cliquei aqui, e não travei meu eixo. Vai ser mais devagar no começo, você começar a fazer as linhas com os eixos travados? Vai. Mas, em contrapartida, você vai ter muito menos dor de cabeça na hora de você modelar, tá? Porque a possibilidade de você ter erros com linhas tortas vai ser muito maior se você não tiver com os eixos travados. Então, por isso que eu deixei essa seta bem discreta aqui, pra mover e pro lápis, porque vai ser fundamental você fazer suas movimentações do seu 3D utilizando as setinhas lá no eixo, tá? Perfeito. Esse foi o primeiro que a gente viu, foi a linha. Agora o restante vai seguir uma lógica muito parecida. Vou vir aqui pro lado, o segundo que a gente vai ver é o retângulo. Então, eu vou apertar a letra R de retângulo, e diferente de uma linha, que eu vou apertar novamente a letra L, uma linha pra gente formar uma face, tá torto aqui, mas tô fazendo rápido, pra gente formar uma face, a gente precisaria criar um ambiente pra poder fechar as linhas, e então a face ser criada. Você vai aprender sobre essa questão da seleção daqui a pouco, tá? Mas vou apagar aqui. No retângulo, eu dou um primeiro clique, e a face já vem criada, tá? E aí eu dou um segundo clique, e ele aparece desse formato. É muito simples, é muito intuitivo, segue as mesmas regras, você vai ver que o SketchUp é muito parecido nas configurações. Então, por exemplo, se eu der um primeiro clique, eu posso movimentar a minha câmera, que a função do quadrado vai continuar sendo mantida, tá? E eu posso fazer um quadrado dentro de um quadrado, tá? E o que ele faz? Ele cria faces diferentes. Se eu apertar a letra E de borracha, e apagar essas arestas, ele une, tá? Então, se eu fizer uma linha daqui, que não é uma linha fechada, você vai notar que essas linhas vão ficar mais grossas, porque ela não formou uma face individual. Vou apertar a letra E, vou apagar elas daqui. Se eu apagar essa de cá, observe que elas ficam com a linha mais grossas, e elas não ficam mais separadinhas, tá? Então, eu posso fazer aqui uma... Aí cria... Ela fica grudada, fica grudada que gera. Se eu apertar a letra E de apagar, e apagar a linha, elas grudam, tá? É como se elas nunca tivessem sido separadas. E aí eu posso apagar tudo, e aí... apertar o retângulo e fazer novos quadrados aqui, não tem problema. Então, observe. Dá pra poder você fazer isso. O lápis também, eu posso pegar, colocar a forma que eu quiser aqui com o lápis. Eu posso pegar o lápis e vou dividir esse aqui no meio, então ele gera essas faces diferentes. E o retângulo, pra você fazer um retângulo com medida, você vai dar um primeiro clique. E aí... Qual é a minha manha? Eu sempre boto o retângulo numa proporção onde um lado é muito maior do que o outro. Aí eu olho aqui pro lado e vejo ali na dimensão, ó. Tem um lado que tá 10 metros, outro lado que tá 1,30 metros. Então, a primeira dimensão significa essa dimensão do eixo vermelho. A segunda dimensão é a dimensão do eixo verde. Sacou? Isso já é uma manha que eu já utilizei pra poder entender qual é a medida que eu coloco aqui no retângulo. Então, se eu quero um retângulo onde ele é mais largo, enfim, nesse formato que vocês estão vendo aí, ele é mais largo na altura e mais estreito no comprimento, eu, por exemplo, um quadrado de 10 por 5. Mas eu quero um 10 por 5 vertical. Então, eu boto, né, na segunda medida ali, o valor de 10 e na primeira medida, o valor de 5. Por exemplo, vou botar aqui 5. 5 é a primeira medida. Aí eu vou botar ponto e vírgula. Eu vou botar 10. Então, pra você separar a base da altura de um retângulo, você coloca o ponto e vírgula. Então, eu vou apertar Enter e aí eu tenho um retângulo de 5 por 10. Por exemplo, vou clicar aqui pra fazer um segundo retângulo, tá? Aí eu percebo aqui, se meu ponto de vista for esse aqui agora, ó, se eu clicar aqui pra esse, e aí eu quero fazer um retângulo nesse formato mais ou menos, a primeira medida é a maior e a segunda medida é a menor. Então, eu quero um retângulo agora de 22,5 por 2,2. Então, como é que eu faço? Eu quero a maior medida do jeito que tá agora na vertical. Então, eu olho aqui nas dimensões e vejo que 7,82 por 2. Então, minha maior medida vai ser 22,21. Nem lembro qual foi o número que eu botei. Vou botar aqui ponto e vírgula por 1,22. Ou seja, vírgula define a uma medida da outra, nos quebrados. 22,21. Aí eu vou botar o ponto e vírgula, 1,22. E aí eu vou apertar enter e aqui eu vou ter o meu quadrado retângulo, né? Nessa dimensão. É bem tranquilo aqui na hora da formação dos seus objetos. Linha, retângulo, é assim. Agora vem o círculo. Círculo, quando você aperta círculo, a letra C. Olha só, ele foi ativado. E aí, quando você dá um primeiro clique, ele mostra o tamanho do círculo. E o segundo clique, ele é conforme o raio. Se eu clicar aqui, ó. Se eu passar por cima dos meus coleguinhas, eu crio faces diferentes. Fica todo mundo grudadinho. E a gente vai ver como não deixar os objetos grudadinhos, porque grudadinho dá ruim. Não é bom. É a próxima aula. O círculo, aperta a letra C. Primeiro clique, segundo clique, você tem um círculo. Se você tiver nesse ângulo de visão, você aperta a letra C. Primeiro clique, segundo clique, você tem um círculo aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, você consegue criar seu círculo com tranquilidade. Se você quer criar um círculo com um determinado raio, ele aqui trabalha com raio. Não é comprimento, tá? Se eu vier com um determinado raio, se eu quero um comprimento total do meu círculo de 1 metro, o meu raio é de meio 0,5, né? 0,5 centímetros. Então, eu... Que nem o lápis, que nem o retângulo. Aperta a letra C. Dou o primeiro clique. Não clico mais nada. 0,5 para a distância que eu quero do raio. Aperto Enter. E aí, eu tenho aqui o meu círculo de 0,5. Bonitinho. Que, na verdade, se eu apertar a letra T de trena e vindo aqui para cá, eu vou notar que ele tem um metro aqui, o círculo. Se eu apertar a letra L de lápis, ele traz já aqui o eixo central do próprio círculo, ó. Se eu quiser fazer alguma medida aqui, eu consigo fazer com o círculo. Vou dar uma fatia de pizza aqui, ó. Que interessante. Se eu apertar a letra E de Eraser, apago, eu tenho um Pac-Man. Se eu apertar a letra C de círculo novamente, faço aqui o olho do Pac-Man, aperto a barra de espaço, seleciono a face e... Olha só, nós temos um Pac-Man. Enfim, gente. Vocês estão observando como é que funciona aqui no SketchUp, tá? Esqueci até onde é que eu estava. Sim, ah, sim, tem uma coisa interessante sobre o círculo, olha. Você nota que aqui o círculo, ele tá meio bizarro. Ele tá meio bizarro porque ele tá com uma geometria onde você vê os traçadinhos aqui do lado. Isso não é realista, isso não é bonito. Toda vez que você fizer um círculo, você faz o seguinte, ó. Você pega essa aresta daqui dele, você aperta primeiro o círculo. Quando você aperta a letra C, antes de mais nada, ó, não dê o meu primeiro clique. Olha o que você vai encontrar aqui. LADOS. Ele vai mostrar a quantidade de lados que você for fazer. Se você for fazer um círculo muito grande, 24 lados, ele vai ficar muito visível aqui, parecendo um polígono. Se você fizer menorzinho, quase vai ficar 24 lados, vai ficar até suave. Mas isso é uma coisa muito relativa ao tamanho que você vai gerar. Mas de 24 eu acho sempre muito pouco. Então quando você aperta a letra C de círculo, eu recomendo você colocar no mínimo 60. Eu gosto muito de colocar 100 logo. eu boto 100 lados, aperto ENTER. Então quando eu boto 100 lados e aperto ENTER, e agora eu vou colocar um círculo aqui logo do lado desse, olha a diferença, como esse daqui tá todo quebradinho e esse daqui tá muito mais falado. Porque ele tem muito mais segmentos, né, pra poder gerar o círculo daqui. Então você consegue ter um círculo muito melhor. Ah, ainda, eu já fiz meu círculo. Bota aqui, aperta a letra C, bota 24, ENTER. Já fiz meu círculo de 24. E eu já tô com ele aqui. Eu tenho que fazer de novo meu círculo de 24? Não. Se você apertar aqui na lateralzinha dele, você pode vir aqui em informações da entidade, nessa barra de ferramentas da bandeja padrão. E aqui você vai se deparar com esse número de segmentos, que é aqui 24. Se eu botar 100, bota aqui 100, aperta ENTER, ó, ele é automaticamente. Se eu botar 10, ó, ele vira um polígono. Se eu botar 3, ele vira um triângulo. Olha que interessante. Aí se eu botar 100, ele vai virar uma circunferência punitona aqui pra gente. Nessa bandeja padrão aqui do lado, informação da entidade. Ai, ainda, minha informação da entidade sumiu, não tô vendo, não sei como é que acha. Vem aqui em janela, bandeja padrão, e procura aqui, ó, nessa relação, informação da entidade, que ele vai aparecer aqui. Da mesma forma que essa barra de ferramentas, aqui da bandeja padrão, que segue a mesma lógica. Gente, uma coisa muito legal, é, pra você se movimentar bem aqui no SketchUp, é sempre utilizar os eixos, tá? Por exemplo, ah, eu quero construir um retângulo, exatamente aqui, nesse mesmo ângulo. Então o que que eu faço? Eu aperto a letra L, eu mantenho o meu lápis um tempinho aqui, e olha só, olha só, vou manter o meu lápis um tempinho aqui, olha como ele vai travar aqui no eixo. Sempre utilize referências, pra poder você modelar aqui no SketchUp. Não saia aqui na louca fazendo não, você utiliza referências, ó, você vem aqui, deixa o pontinho aqui do lado, e aí quando você passar o mouse, você vai ver que ele vai travar. Vou dar meu primeiro clique, e o meu segundo, eu quero deixar exatamente nessa mesma direção. Então, ó, coloco aqui, e aí eu jogo pra cá. Aí eu coloco a medida que eu quiser, um metro pra cima, um metro pra cá, e aí, não sei, um metro não foi suficiente. Então eu aperto a letra ESC, venho aqui nesse pontinho, e aí eu fecho. Então esse pontinho, ele tá literalmente alinhado com o de cá. E melhor ainda, tem uma ferramenta chamada Trina, que é uma delícia também. Você pode apertar a letra T, tá? E aí você vai pegar um segmento, tá? Se você pegar a pontinha dele, não vai funcionar, ele só vai te dar a medida, mas se você pegar a Trina, e pegar o mouse na aresta, não na pontinha, mas na aresta, na linha do objeto, olha só, quando você desce, você vai encontrar uma linha guia. Essa linha guia vai passar por toda a modelagem. E aqui eu quero começar a modelar daqui pra baixo. Então eu quero agora, pego a linha guia, e ó, modelo pra cá, e faço o meu retângulo aqui embaixo, a partir da linha guia. Se eu quero a linha guia daqui dessa aresta, mais 20 centímetros pra baixo, eu clico, dou o meu primeiro clique, desço o mouse da Trina, aperto vírgula 2, que é 20 centímetros, né? Aperto Enter, e aí eu vou ter 20 centímetros aqui, na segunda linha guia. Então, eu tenho essas linhas guias voltadas pra cá, fora essa questão do próprio SketchUp trazer aqui a medida, os travamentos, assim, ó. Aqui, esse tem um ponto do meio, ó, eu trago um ponto do meio com um ponto do meio, e ele traz exatamente um ponto do meio aqui pra mim, onde eu posso fazer o desenho, tá? se utilizem muito dessas referências do SketchUp, porque elas são fundamentais pra você fazer uma modelagem tranquila. Então, a gente tem aqui a linha, o retângulo, o círculo, e vamos entrar aqui no polígono. Depois, a gente vai ver a significada dos pontos, o que significa cada um dos pontinhos, já até adiantei um pouquinho aqui pra vocês sobre a questão do ponto azul claro, é o ponto do meio, os tipos de seleção, alguns desenhos básicos, a barra de ferramenta de editar e algumas outras coisinhas legais aqui, tá? Pra finalizar aqui essa parte dessa aula sobre criação das primeiras formas, seleção e movimento, vamos finalizar aqui com o polígono. A gente já viu lápis, retângulo, círculo, e o polígono, o polígono eu quase não uso. Então, basicamente, eu sempre uso L de lápis, R de retângulo, C de círculo. São as formas básicas e essas formas praticamente já atendem tudo que eu preciso pra fazer uma modelagem. Mas existe o polígono que às vezes você quer criar também. Existe arcos, ah, existe o arco, gente, o arco, a letra A de arco, onde você dá o primeiro clique, dá o segundo clique e aí você faz o seu arco. O arco é muito parecido com o círculo, se você aperta a letra A, ele tem aqui a quantidade de lados, que eu boto no mínimo 80 aqui, tá? Dou o primeiro clique e dou o segundo clique, eu tenho aqui o arco. Observe como, olha só as referências aqui do SketchUp, ele já tem aqui o ponto do meio, ó, onde é que tá o ponto do meio e se eu clicar aqui pro lado, olha que ele já me dá aqui em azulzinho um outro arco que vai dar continuidade pra esse de forma harmônica. Então eu dou o segundo clique e olha só, vou puxando até chegar na parte azulzinha e note que ele tem essa movimentação harmônica. porque se eu faço um arco assim e eu pego e não sigo a movimentação harmônica aqui do SketchUp, você sente que tem uma quebra bruta aqui, brusca entre um arco e o outro. Então o SketchUp, ele já te traz esses pontos de referência, tá? Onde você consegue criar um arco já mais harmônico à continuidade. Então se eu pegar aqui esse pontinho, aí eu trago aqui a continuidade dele, ó, deixa eu buscar aqui o pontinho azul, pronto. E aí você nem sente que existe dois arcos diferentes aqui, tá? Tem essa questão do arco, se eu posso pegar um arco aqui, ó, apertar um botão do quadrado, um botão do outro e eu consigo gerar o arco aqui na lateral. Eles viram duas faces diferentes, mas se eu apertar a letra E e apagar essa linha, eu posso apagar e gerar aqui um arco mesmo, ó, que interessante, parece ser um portal de uma casa. Então, retângulo, retângulo, lápis, círculo, arco e agora polígono. Polígono, quando você clica aqui no polígono, ele dá a quantidade de lados que você deseja. E aí é igualzinho ao arco. Vocês vão ver que SketchUp é bem intuitivo e as coisas são muito parecidas, tá? Então, por exemplo, eu quero um polígono, eu quero um polígono em três lados, um triângulo. Aí aperto na opção de polígono, não tem atalho, então tem que ser pela barra de ferramentas mesmo. Vou apertar a letra 3, vou apertar enter e o que eu vou ter aqui é um triângulo. E aí quando eu clicar, o que ele vai me dar? O raio, o raio inscrito do polígono. É assim que o SketchUp trabalha e aí eu vou trazer aqui o raio inscrito de um metro, não, dois metros. Aperto enter, aperto dois, depois aperto enter e ele vai me trazer exatamente o polígono a partir do raio que eu defini. e se eu quiser agora um polígono de outros metros, de outras, quantidade de lados, eu aperto barra de espaço ou então, deixa eu ver aqui, aperto ESC, eu posso apertar ESC também, tá? Se eu simplesmente pegar aqui o meu polígono, fiz meu, meu, meu triângulo, quero fazer agora um polígono de mais quantidade de lados. Eu aperto a letra ESC, aí ele vai aparecer aqui lados, agora eu quero um de cinco lados, aperto a letra cinco do teclado, aperto enter, ele mudou aqui para cinco. E aí eu faço da mesma forma o raio cinco escrito aqui de dois metros ou quantidade que eu quiser. Ah, eu quero agora um polígono de seis lados, aperto a letra ESC, digita ela seis, aperta enter e aí você vai ter o polígono de seis lados, tá bom? Então, essas são as principais formas que existe aqui dentro do SketchUp através dessa barra de ferramenta de desenhos. Então, já falei aqui essa questão da atenção, toda vez que você desear sair da função ativada, basta apertar a barra de espaço. Tô no retângulo, não quero mais retângulo, aperta a barra de espaço que você entra na parte de seleção aqui tradicional do SketchUp, que é a melhor forma de você se movimentar aqui no SketchUp é mantendo essa barra de ferramentas ativada. Quando você tiver feito que tiver, já tiver feito as formas, já tiver movimentado, se você tiver movimentado, aperta a barra de espaço que é a melhor forma de você trabalhar aqui. E se você quiser desfazer a função, aperta ESC, que nem, por exemplo, tô aqui no círculo, ai, não quero fazer o círculo aqui. Aperta ESC, você vai se manter no círculo, diferente se você apertar a barra de espaço que você sai da função do círculo, mas você zera, você zerou aqui para poder você recomeçar de novo a criação aqui do círculo. Então, essas são as duas opções que eu dou logo de cara aqui para você. Já entramos aqui também na barra de ferramentas na parte de desenho, que isso aqui, gente, eu sei que foi uma aula que foi muita informação, mas assista, assista, vá vendo os detalhezinhos porque vai ser legal. Essas são as principais formas de você criar qualquer forma lá dentro do SketchUp. Vamos agora partir para os outros elementos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.